A CIDADE NO BRASIL 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 E se eu o sentir? Acho que eu sei como lidar com você. Uau. É. Seika, tem um longo caminho pela frente. Eu sei. Também preciso fazer algumas coisas, mas é suficiente saber como você se sente. Não sei quando vamos fazer de novo. Também não. Mas haja o que houver. Apenas não se esqueça de mim, tá? Olga. Galera, fala. Apocalipse. Para me dizer que não tem mais dor, você pode se sentir. Apenas não é uma pessoa que se sente. Talvez seja em sua vida. Apenas não é uma pessoa que se sente. Não há uma pessoa que se sente. Não há uma pessoa que se sente. E, ela consegue se sente. Amém. Desde a época de exilada, eu sempre lutei. Máquinas, Iá, Zinites, até tribos inteiras, essa é a minha vida. E na verdade, mesmo que eu tenha sempre lutado pelas pessoas, por amigos, ainda estou aprendendo a lidar com elas. Por muito tempo eu mal sabia fazer amizades. E agora é isso. Eu não sei se estou pronta para dar esse passo que você quer. Azar o meu. A forma como encarou tudo isso. O naufrágio, a sua tribo, tudo que você teve que aprender e absorver tão rápido é… É incrível. Eu sei que, com o tempo, a sua irmã e o seu povo vão começar a vê-la assim como eu, com inspiração. Eu sentirei sua falta. Eloi… Se cuida por aí. Se cuida por aí. Se cuida por aí. Se cuida por aí. Se cuida por aí, por aí. Tudo o que a gente enfrentou, aquelas máquinas, a luta contra o Orlus, o Londra, é o que a minha vida tem sido há dois anos, tem sido um inimigo após o outro, o maior deles ainda está por vir. Tenho tanta coisa em jogo, tento não pensar nisso, mas quando penso, às vezes mal consigo respirar, é que a minha vida é isso, e ela não tem espaço para mais nada. É claro, não deve ser fácil para você. Sei que não é fácil para você lidar com sua irmã, com sua tribo e seu futuro com eles, mas sei que você vai saber lidar, porque você é forte e dedicada. É um exemplo para todos nós, pelo menos para mim. Vou sentir sua falta, eu lori. Obrigada, por tudo, de verdade. Se cuida por aí. Se cuida por aí, se cuida por aí, se cuida por aí. Se cuida por aí, 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 se cuida por aí.